Considere a frase do mesmo jeito que está aqui. Não tem vírgula, a única coisa que tem no final é um ponto indicando o final do problema. Como é que você faz para resolver? Na hora que você faz a leitura e bate o pronto, que interpretação você tem? Já que não tem pausa, você faz primeiramente 2 mais 2 e já que se trata de metade, você divide essa soma por 2. Se você fez isso na hora que eu escrevi essa frase, você pensou, correto? Isso é 4, 2 mais 2 é 4, que dividido por 2 é 2. Então, escrito do jeito que está a metade de 2 mais 2 é 2. Mas nós podemos mudar um pouco essa resposta se colocarmos uma vírgula depois do primeiro 2. Nós vamos ter aqui a metade de 2 e a vírgula me indica uma pausa imediatamente após o 2. Então, a metade de 2, isso precisa ser resolvido agora, no momento em que eu dei a pausa. mais 2. Como é que eu escrevo, então, agora, já que tem a vírgula ali? A metade de 2 mais 2. A metade de 2 é 1. Mais 2, 3. Você percebe aqui que uma simples vírgula altera o resultado de um problema na penália. Devemos